O Roger é uma liderança muito importante, muito querida na nossa cidade e descobriu infelizmente essa doença, esse foi um câncer que se alojou no rim dele e descobriu isso há um mês, há um mês atrás e já evoluiu de uma forma que marcou a cirurgia para hoje, que era urgente e hoje a cirurgia durou cerca de oito horas, eu estava lá no hospital com a família e a hora que, às duas, três horas da tarde, eles deram a notícia para a gente que estava indo tudo bem, o Roger está bem, já tiramos o rim e está tudo em ordem, está indo bem, agora vai limpar a veia, a veia cava, a gente tinha que limpar e no final da tarde veio essa notícia triste para a gente, invertendo tudo que a gente estava pensando, né? A gente sabia que era difícil, era complicado, mas o Roger era um rapaz jovem, com força, menino dinâmico, a gente tinha esperança e a certeza, na verdade, queria resistir e aguentar essa fase difícil, né? Certo. O Ademar, há quantos dias que ele descobriu essa situação, Ademar? É cerca de trinta dias, foi no final da campanha política nossa, ele descobriu isso, aí já na última semana já não conseguiu trabalhar, descobriu que tinha um cisto, mas não sabia o que era, né? Aí na última semana não conseguiu trabalhar, no dia da eleição ele veio dar uma voltinha em Marumbi, ele já estava aqui em Londrina fazendo exame, mas até então nós não sabíamos o que era. Aí dia três ou quatro de outubro, depois das eleições, que foi ter certeza do que era, e já marcou com emergência essa cirurgia, mas tem que fazer uma junta médica, uma junta médica grande, então seis ou sete cirurgiões que participou da cirurgia hoje aqui em Londrina, no hospital evangélico, mas infelizmente não foi possível, né? A família fez tudo o que podia, todos os meios possíveis de hospital foi feito, mas não foi possível, né? Certo. E a toda nossa cidade, todo mundo rezou, orou, a gente que ficou aqui em Marumbi, todo mundo perguntando do Roger, mandando força, né? E mais um foi. Ah, certo. O Roger é uma pessoa bem querida, bem popular aí na comunidade, né, Demar? O Roger foi vice-prefeito agora, né? Tá encerrando o mandato de vice-prefeito, e se elegeu agora vereador, nova gente, é uma pessoa participativa, é um jovem atuante, um rapaz de trinta e dois anos, um rapaz com muitas ideias, um rapaz bom, é uma pessoa que eu tenho toda a certeza que agora na nossa administração ia ter uma participação especial, ia poder nos ajudar muito, ele gosta de trabalhar, tem boas ideias, ia ser muito bom pra nossa cidade. O Roger, como vereador, como membro do nosso grupo político, então foi ruim da cidade, uma cerca grande pra cidade, mas nós, eu, o Luiz Carlos, o nosso vice-prefeito, todo mundo do nosso grupo político, claro que fomos pegos de surpresa, mas estamos tristes, e eu tenho certeza que o Marambi, Pedro, nós estamos assim, desmontados com essa situação, porque pra mim, tirou uma pessoa forte com a gente, que tenho certeza que ia nos ajudar muito. Demar, você já tem alguma ideia de horário de velório e septamento? Provavelmente a gente vai chegar lá em Marambi em torno de umas nove e meia, dez horas, né, e eu acho que nós estamos, eu tô chegando em Londrina novamente, tô junto com a funerária, nós vamos chegar de volta, acho que umas dez horas, onze horas, que vai começar esse relógio. Então, a gente só agradece o povo de rezar pra família agora, que a tristeza nossa, e a perda nossa é muito grande, né? Lérison, muito obrigado a você, tá? Até a próxima, Tia.